Quando a gente fala sobre propriedades da Orapronobis, a gente entra aqui numa linha de estudos realmente bem profunda e bem extensa, porque a Orapronobis é uma daquelas plantas que a gente tem muitas propriedades medicinais. Ela tem, enfim, muitas ações terapêuticas no nosso corpo físico e a gente pode ainda usar ela de muitas formas diferentes. Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre Orapronobis, a gente lembra, é basicamente dar a ação dela no sistema imunológico. Então, basicamente, o nosso sistema imunológico, nós temos as nossas células de defesa, aquelas que nós adquirimos ao longo do tempo, que a gente vai se acostumando, o nosso corpo vai se acostumando, e aquelas que já são inatas, que nós já desenvolvemos com elas. Então, essas células, basicamente, chamadas de T1 e T2, que elas vão, basicamente, proteger o nosso corpo de gripes, de resfriados, de, enfim, de infecções e etc. Então, a gente falou na aula passada sobre o sistema imunológico, sobre esse grande exército que nós temos no corpo, que nos protege de doenças. Então, a Orapronobis vai ter uma ação atuando no nosso sistema imune, fortalecendo a nossa imunidade. Então, aquelas pessoas que, basicamente, estão sempre com algum problema, até mesmo com herpes, por exemplo, com abscesso, dor de garganta, com tosse, a Orapronobis vai ajudar, basicamente, a vitalizar a saúde dessa pessoa e ajudando ela a fortalecer o sistema imunológico dela. Então, quando a gente olha para o sistema, na verdade, para essa propriedade da Orapronobis de atuar no sistema imunológico, nós temos essa ação direta e uma ação chamada de indireta. Então, anota aí, ação direta e ação indireta. O que acontece, basicamente? O que seria uma ação direta? A Orapronobis vai ser uma planta muito rica em nutrientes, ela é uma planta muito nutritiva. Por isso que ela é considerada, também, uma planta alimentícia, tá? Porque ela tem nutrientes, ela tem proteínas, ela tem fibras e ela tem vitaminas na estrutura dela. E ela também vai ter esse aporte para o sistema imunológico de uma forma indireta. O que isso significa? Pensa o seguinte, nós temos uma planta extremamente rica em fibra, tá? O que as fibras vão fazer no nosso organismo? Várias funções, mas uma delas vai ser melhorar o funcionamento dos nossos intestinos. Melhorando o funcionamento dos intestinos pelo aumento da ingestão de fibras que você vai ter com a Orapronobis, você melhora o funcionamento intestinal, né? Você ajuda a formar o bolo fecal de uma forma mais fácil. E aí você melhora o trânsito intestinal, que vai melhorar a eliminação de toxinas, que vai melhorar, basicamente, o processo de constipação, de prisão de ventre. E, como consequência, isso vai melhorar a absorção de vitaminas, minerais, aminoácidos e etc. E ainda, além disso, a Orapronobis também tem uma ação antioxidante, capaz de combater aqueles chamados radicais livres. E isso vai afetar o nosso sistema imunológico também de uma forma positiva, por ela ser rica em antioxidantes.